Oi, oi minha gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje, como prometido, né, vou mostrar pra vocês todas as lembrancinhas que vai ter no aniversário de manhã e tudo que eu vou botar de guloseimas pra tá preenchendo essas lembrancinhas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando um like, tá certo? Se inscrevendo se for novo e ativando o sininho da notificação. Agora eu vou tá virando a câmera pra vocês verem em detalhes todos os modelos de lembrancinhas. Vou começar mostrando a vocês esse primeiro modelo de lembrancinha, essa caixa cenário. Gente, olha só que coisa linda, olha a delicadeza dessa caixa. Essa caixa eu mostrei o passo a passo pra vocês no vídeo anterior e vocês amaram. Ficou realmente linda. Agora eu vou mostrar a vocês a quantidade que eu fiz, gente, desse modelo. Eu fiz 10 unidades, tá? Tá aqui todas 10. Olha só, ficaram lindas. Na decoração vai fazer toda a diferença. Fiz também esse outro modelinho de caixinha. Esse aqui é uma caixinha acrílica. Mostrei também o passo a passo dela no vídeo anterior. Esse modelo também foram 10 unidades, ó. Tá aqui todas 10. Também fiz esse outro modelinho aqui, ó. Lindo, tão delicado quanto os outros. Também mostrei o passo a passo dele no vídeo anterior. E desse modelo também foram 10 unidades. Encomendei também alguns personalizados de papelaria. Esse aqui é um dos modelos, ó. Lindo esse modelinho. Esse aqui eu vou tá botando algumas trufas dentro dele. E desse modelinho veio 5 unidades. Vem o nome da minha mãe, Áurea. Eu achei lindo, bem delicado. Veio esse aqui também, ó. Esse aqui vem o número 50, o laço em cima, bem detalhado. E ele também foram 5 unidades. Veio também essa outra caixinha. Esse aqui veio com a letrinha A, né? E olha só que coisa linda, gente. Bem delicada, bem trabalhada. E veio 5 unidades dessa outra caixinha. E por último, mas não menos importante, tem esse outro modelinho também. Com o número 50. É uma caixa Milky. Linda, bem... Ai, gente, é muito delicada, viu? Somando todos esses personalizados de papelaria, ó. Foram 20 unidades. 5 de cada modelo. Quem fez foi a Lana, da Estrelinha de Luxo. Eu amo o trabalho dela. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre faço com ela esses personalizados de papelaria. Agora eu vou mostrar aqui a vocês uma visão geral de todos os personalizados. No total foram 50 personalizados, tá? E agora eu vou tá preenchendo esses personalizados. Então acompanha aí o vídeo, tá? Gente, como é festa de adulto, eu escolhi botar chocolate, essas balinhas toffees, que é de chocolate também. E paçoca, que a maioria das pessoas gosta. E adulto, né? Festa de criança aqui, a gente bota balinha, jujuba, essas coisas. Mas como é de adulto, eu vou tá botando chocolate. Vou fazer a distribuição agora e vou mostrar tudo a vocês. Gente, pra esses modelinhos aqui, dessas caixinhas, eu botei um sonho de valsa, tá? Porque é o suficiente pra elas, que elas são pequenininhas. Eu vou fechar aqui. Prontinho, fechei. Nas outras eu também fiz a mesma coisa. Tá botando aqui em todas. Prontinho, esse modelinho já tá ok. Cada um com o sonho de valsa dentro. Agora eu vou pegar outro modelo de lembrancinha. Vou pegar esse aqui, ó. É uma caixinha. Vou botar uma paçoquinha dentro. E algumas balinhas dessa daqui de chocolate. Quatro unidades de balinha, ó. Ficou preenchidinha e tá tudo certo. Pronto, os modelinhos todos preenchidinhos. Esse daqui, uma paçoca e quatro balinhas de chocolate. Essa balinha é ideal, gente, pra essas lembrancinhas personalizadas. É muito gostosa. Super indico a vocês. E nessa daqui, como é maiorzinha, eu vou tá botando um chocolate, uma paçoca e duas balinhas. Só pra ficar mais cheinha. Nesse outro modelinho aqui, gente, eu também vou botar apenas um chocolatezinho. Porque é o suficiente e a caixinha é pequenininha, tá? Fecho e tá tudo certo. Esse outro modelinho aqui, gente, como também é pequenininho, vou botar apenas um sonho de falsa, tá? Que já é o suficiente. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esses modelinhos já estão ok. Agora eu vou preencher essa caixinha aqui. Gente, nesse modelinho aqui de caixinha, eu botei quatro docinhos, um beijinho, um de amendoim, um brigadeiro e um de paçoca. Já separei aqui a quantidade que eu vou tá usando e agora eu vou tá botando aqui na caixinha. Um em cada. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.